Para mexer com a cabeça dela, use o aparelho que tem a cabeça que se move. Novo Gillette Presto Barba com Cabeça Móvel. Sua cabeça com duas lâminas e fita lubrificante se move ao toque mais suave, adaptando-se a todas as curvas do seu rosto, proporcionando um barbear que as mulheres não vão resistir. Prepare-se para mexer com muitas cabeças. Novo Gillette Presto Barba com Cabeça Móvel.